Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo Rodrigues, sou seu quiroprata favorito. Hoje nós temos aqui uma situação. Bom, eu tinha uns ferros, uns parafusos dentro do joelho, fiz uma cirurgia e com esse desgaste de todo o procedimento do hospital, cama, repouso, eu estou completamente torto por dentro, estou todo empenado. Você tinha dor de dor? Cisando, coluna, pescoço, lombar, tudo. Quanto tempo de cama você ficou? 20 dias. 20 dias. Ele já é o nosso cliente, né, e fazia tempo, ele estava sumindo, né, porque ele tinha feito a cirurgia de cama. Se você não é inscrito no nosso canal, clica no link, se inscreva, deixa o joinha e deixa o seu comentário. Meu nome é Paulo Rodrigues, vamos começar o tratamento com ele. Presta atenção no que você não tem. Para trás, torçando para lá. Para trás. A outra. A outra. Vou pôr aqui. Mais um. E aí. Aqui, né? Ah, olha. Mas é aqui, né? Levanta essa perna esticada, mas se eu puder, para a outra. E aí. Obrigado. Milhões de pessoas estão sofrendo de dor nas costas. Se você é um deles, clique no link da descrição, vai ser um prazer poder te ajudar. Se você é um deles, clique no link da descrição. Se você é um deles, clique no link da descrição. Se você é um deles, clique no link da descrição. Se você é um deles, clique no link da descrição. Se você é um deles, clique no link da descrição. Se você é um deles, clique no link da descrição. Se você é um deles, clique no link da descrição. Se você é um deles, clique no link da descrição. Se você é um deles, clique no link da descrição. Se você é um deles, clique no link da descrição. Puxa! Puxa! O que você achou? Muito bom! Muito bom! Muito bom! Eu estava todo empenado! Puxa! 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 Muito bom, gente! Vem conhecer! Eu estou respirando melhor! Você está respirando melhor, né? Eu estou respirando melhor, né? Puxa! 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 O que você achou? Muito bom, pessoal. Satisfeito? Demais. Obrigado. Demais, gente. Venham, professor Paulo, tem a Cleo, tem o Fernando, venham conhecer. É a melhor equipe de Goiânia, eu te garanto. Veja só, muita gente tem medo de fazer, mas precisa ter medo? Não, gente, é tudo muito seguro. O professor é muito bom, olha a estrutura do lugar, é fantástico. Venham sem medo, não doem, ao contrário, você tem um alívio instantâneo, eu te garanto. Faça como ele, clique no link na descrição, vai ser um prazer poder te ajudar. Abraço!